e sejam todos bem-vindos ao canal eu vivo falando de dicas né as dicas quase todos os vídeos eu estou dando é mais eu estou sempre recebendo comentários aí no canal das pessoas pedindo dicas de plantas que não consegue cultivar as suas plantas deixarem elas saudáveis e bonitas então hoje eu vou estar trazendo algumas dicas para vocês um passo a passo de como você deixar a sua planta linda saudável e é assim gente bem vissosa e essas plantas são mudas né então são as mudas grandes que elas eu consigo deixar elas grandes nos vasos pequenos e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso tá bom essa maranta aqui gente ela é aquela maranta orbifolha essa planta ela é própria dentro de casa mesmo assim no lugar que fique próximo de uma janela que para receber a claridade porque essa planta ela não gosta nem de quentura porque se ela ficar na cultura ela fica com aquelas bordas toda queimada das folhas é desidratação né que ela não está no local que ela gosta então ela tem que ficar naquele localzinho assim frio né você tem que conseguir um local assim para ela e fazer os processos que eu falei para vocês né porque assim desse jeito você pode cultivar ela assim dentro de casa né só na claridade e ela não vai sujar o seu ambiente e vai viver todo o tempo úmida né com a umidade assim na raiz dela que ela precisa que ela necessita e fazer os processos que eu falei para vocês que ela fica bem agora gente você pode também pegar esse vaso e colocar dentro de qualquer outro vaso assim que você tem em casa né é dentro de casa ou até mesmo no jardim para pegar chuva né e ela fica muito bem também só que aí você não vai poder mostrar a beleza dela né dentro da sua casa que ela vai ficar escondida embaixo de uma árvore então nesse processo eu acho que é melhor o caso né aquela picolinha né que ela é uma planta também assim próprio dentro de casa essa planta ela é muito parecida com a locase amazônica mas ela não é tá gente essa daqui é diferente ela não cresce muito ela é uma planta assim própria dentro de casa essa aqui também é uma begonha são plantas também que pode ser cultivada assim dentro de casa só na claridade nesse mesmo processo olha gente como cresce bastante a planta né essas aqui elas já estão mais desenvolvidas e para você saber se a planta está bem se ela está bem desenvolvida tá gostando do local que ela está é só você ver se ela está com as folhas assim para cima e se está nascendo folhinhas novas porque se está nascendo folhas novas na sua planta é sinal que a sua planta tá bem agora se a sua planta está toda de folha para baixo a riada né não está assim pezinha e e também ela não está nascendo folhas novas você pode contar que a planta não está gostando do local tem alguma coisa de errado nela então corra e providencie logo tudo isso olha gente essa daqui ela é aquele beijinho né aquela planta que gosta de sombra meia sombra assim é é mais assim mesmo claridade tá gente porque essa planta até a quentura desidrata ela essas plantas a gente elas gostam de muita água mas não gosto de ficar encharcadas também tá então vocês tem que tomar cuidado aí com encharcamento dessas plantas porque elas apodrecem e morre os coleus não os coleus sem problemas essa planta é muito fácil de gente cultivar né ela gosta de muita água mesmo pode colocar água nessa planta que ela não morre então gente eu cultivo muitas plantas assim nesse processo olha isso aqui é um trevinho daqueles de três folhas só que ele é do verde né mas olha gente como ele fica bonitinho ó tá vendo desenvolve rápido e rápido que enche a planta eu acho muito legal esse método de fazer esse processo assim para mim dá muito certo eu espero que que ele dê certo aí para vocês também tá gente olha esse mini calá de branco como está ficando bonitinho aqui também e bem gente para eu deixar a planta bonita e saudável num vaso pequeno vou fazer isso aqui primeiro vou precisar do substrato olha eu vou mostrar esse substrato aqui para vocês eu já compro ele pronto gente ele vem com galho de pau de folha ele é bem orgânico mesmo olha tá vendo aqui ele é bem soltinho mas ele tem muita matéria orgânica então ele é rico em matéria orgânica e aí para misturar com esse substrato eu trouxe aqui o adubo de gado também é uma adubação muito orgânica muito boa para as plantas mas esse sub esse essa adubação não pode ser de qualquer jeito gente porque é esse adubo ele tem que estar curtido você não pode pegar ele assim verde e colocar na planta porque você pode até matar a sua planta então como tá aí curtir esse esse adubo olha eles tem que tá bem sequinho assim tá vendo ele tem que ficar bem seco olha bem sequinho mesmo aí ele está bom para usar na planta e aí o que que você vai fazer você vai pegar um vaso qualquer vaso que você compra aí nas floriculturas na loja de vasos tá só que esse vaso ele não vai ter que ter furos ele vai ter que ser um cachepô digamos tá aí você vai pegar esse vaso e vai fazer isso aqui você vai pegar adubação lá o substrato né ele sozinho ainda vai pegar e vai colocar aqui no vaso aqui no fundo do vaso tá vendo vai depender do tamanho da sua planta aí você coloca mais um pouco aí você vai pegar essa adubação orgânica né que é o esterco de gado pode ser de galinha pode ser outro tipo de é de adubação também aí você vai pegar um pouco e vai jogar aqui em cima desse substrato mas você não vai misturar você vai deixar ele aqui em cima bem sequinho né e aí você vai pegar a muda da sua planta tá vendo você vai pegar ela e vai colocar ela aqui dentro gente e aí você vai manter essa planta sempre úmida todo tempo você vai estar regando essa planta é assim que precisar por exemplo eu moro aqui em Macapá aqui é muito quente então eu faço isso de dois em dois dias de dois em dois dias eu venho olhar minhas plantas que estão assim cachepô na sombra né só na claridade não pode ficar na chuva porque está em cachepô esse substrato embaixo não pode ficar cheio de água tá porque senão apodrece a raiz da planta também né se ficar aquilo muito cheio de água tem que ficar só úmido aí você vem olhar aqui seu substrato para ver se ele está úmido aí se ele está úmido não precisa de água você só vai regar quando ele precisar de água tá bom vai depender da sua região aí se ela não for muito quente olha no inverno gente eu faço assim é uns quantos dias eu ainda não conferi mas uns quantos dias sem regar a planta porque ela ainda está úmida porque o clima fica úmido né então a planta não necessita que a gente fique encharcando porque as plantas elas gostam de água mas não de encharcamento e uma outra dica gente que eu também quero passar para vocês sobre as folhagens principalmente para você ter uma folhagem bonita de vez em quando assim você pega um borrifador e você vê uma borrifada assim nas folhas de todas essas folhas que é para ela é ficar hidratada ou então cultiva as suas folhagens na chuva na sombra e na chuva por quê porque a chuva ela contém o nitrogênio que faz a planta desenvolver que a planta cresce com a chuva não sei se você já prestou atenção mas se você coloca essa planta na chuva ela cresce agora se ela está assim dentro de casa não está pegando chuva e você quer ter uma folhagem mais limpa então você vai pegar café qualquer café você vai diluir assim na água esse aqui gente é o café solúvel mesmo mas você pode fazer com aquele outro café e você pode estar coando ele tá para você poder passar na folha senão ele fica só aqueles aqueles grãozinho né aí você faz lá o seu café não precisa ser muito forte uma coisa assim bem levezinha mesmo e você vai trazer o nitrogênio para sua planta você vai pegar assim um pano limpo né bem macio e você vai molhar assim no café é assim uma receita caseira né gente que é muito boa para planta aí você vai passar na folha da sua planta e aí você vai limpar ela todinha na frente e na costa toda a folha da sua planta você pode estar borrifando também se a sua planta não estiver muito suja que ela estiver limpa você pode colocar esse café no morrifador e pode estar borrifando que você vai estar trazendo o nutriente para sua planta e vai deixar ela sempre assim linda bonita saudável o tempo todo então gente pra você ter uma planta sempre bonita saudável com as folhagens assim bem brilhante bem limpinha você tem que fazer esse processo sempre na planta porque a planta está muitas vezes dentro de casa e ela não está recebendo né aquele nutriente natural que é a chuva e aí ela necessita disso porque as plantas gente elas respiram pelas folhas né digamos que as folhas seja o pulmão da planta aí se o pulmão tá sujo é claro que a planta não vai ficar bem então a folha limpa é muito importante para se ter uma planta saudável então gente eu espero sinceramente ter ajudado vocês aí a cultivar as suas plantas de sombra né que pode ser cultivada dentro de casa dessa maneira aí eu faço dá muito certo a planta fica bonita tá então se você gostar desse vídeo você deixa aí o seu joinha um comentário dizendo para mim o que você achou e se você tiver alguma coisa para me perguntar fique à vontade se eu esqueci de falar aqui no vídeo pode perguntar que eu vou responder a todos vocês então grande abraço fica com Deus tchau obrigada gente até o próximo vídeo e aí